Então pessoal, a gente volta ao vivo A gente está aqui com o Guilherme Bons, estamos ao vivo pelos Jornalistas Livres Vamos esperar a companheira aqui do Brasil de Fato também começar, a gente faz uma vez só, tá? A gente está aqui participando do ato contra a reforma da Previdência em São Paulo Com vontade, enquanto isso a gente... O Brasil de Fato aqui começando a transmissão ao vivo do Guilherme Bons no ato contra a reforma da Previdência na Avenida Paulista Bons, qual que é a importância aqui dessa manifestação pública? Olha, primeiro, essa é a primeira grande manifestação do ano contra a reforma da Previdência Nós temos mais de 70 mil pessoas aqui na Paulista Hoje teve manifestações durante todo o dia, paralisações em várias partes do Brasil Para deixar o grito de que o povo brasileiro é contra essa reforma Que não é uma reforma, é a destruição da Previdência Pública Para poder entregar aposentadoria para os bancos, para os bancos privados E aí, quem tem para poder fazer uma capitalização vai se aposentar dignamente Quem não tem se vira com 400 reais de benefício É isso que eles querem E nós vamos barrar essa reforma Essa reforma não vai passar E hoje o recado que nós estamos dando é o início de uma caminhada que vai seguir nos próximos meses Para impedir que esse ataque ao povo brasileiro seja aprovado Hoje a gente vê uma grande quantidade, uma manifestação popular bem intensa Mas também o governo está fazendo uma articulação, mesmo com dificuldade Você acha que ele vai ter alguma condição de fazer alguma artimanha de última hora? O que eles querem Eles estão liberando um bilhão em emenda parlamentar para comprar a reforma da Previdência Eles evidentemente vão usar sempre as mesmas velhas práticas A história de que é nova política não cola mais Depois do laranjal do PSL, ninguém acredita mais nessa baboseira Agora, a pressão do lado de cá é muito forte Não só dos movimentos organizados Das pessoas, faça qualquer pesquisa A maioria do povo brasileiro é contra essa reforma E quanto mais as pessoas se informam do que é que está em jogo Mais ficam contra a reforma da Previdência Porque isso é um descalabro É uma barbárie o que estão querendo fazer É botar cada um por si, lei da selva E impedir que a maioria se aposente dignamente É fazer como no Chile, do Pinochet 80% dos chilenos recebem menos de um salário mínimo de aposentadoria É isso que eles querem fazer aqui, nós não vamos deixar Qual que é a sua análise? A gente tem visto ali desde o golpe Uma fomentação, uma participação gigante da mídia, dos veículos de mídia tradicional no golpe E agora, qual que é a sua análise em relação ao tema da reforma da Previdência? Em relação ao governo Bolsonaro, eles estão divididos Até pela postura agressiva do Bolsonaro à liberdade de imprensa Isso gerou uma divisão na mídia hegemônica no país Agora, em relação à reforma da Previdência, eles são uma muralha Estão todos unidos Mesmo os meios que estão mais críticos ao Bolsonaro Por questões democráticas e por outras questões Defendem a reforma da Previdência Então essa é a batalha que nós vamos travar A comunicação democrática, a mídia alternativa O nosso trabalho de base em cada bairro desse país Vai ser decisivo para conseguir fazer a informação chegar para o povo brasileiro Obrigada, Boulos Bom, a gente falou então com o Guilherme Boulos do MTST Ele vai falar aqui na última mensagem A hora de ir para a rua desse país, hoje é um começo Vão ter novos chamados, venham para a rua O momento é esse O momento para barrar a tentativa de matar nosso futuro é agora É rua Valeu Bom, falamos então com o Guilherme Boulos Guilherme Boulos, Movimentos Trabalhadores Sem Terra Sem Teto E a gente segue novamente aqui da Avenida Paulista Mostrando para vocês que o povo não arreda a pé Daqui da frente do Bom Livro do MASP A gente já entrevistou várias pessoas aqui O Boulos falou, fez esse comentário agora conosco Sobre essa questão da participação da mídia Dos veículos de mídia tradicional Assim como foi ali no golpe No impeachment da presidente Dilma Rousseff Dessa vez a história só se repete Mas claro, o povo não vai sair das ruas Tem uma greve geral programada aí para ser feita E aqui em São Paulo Essa lição que mais de 70 mil pessoas estão dando agora na rua Realmente faz todo sentido para que essa reforma realmente seja derrubada É como talvez aqui tenha Entrevistamos também o deputado estadual José Américo tenha dito Que hoje muito possivelmente é um dia histórico Como é para o Brasil E pode ser marcado como o dia que deu início à derrubada Ao extermínio desse terço da reforma da Previdência de Bolsonaro A gente tem um deputado, tomado de assalto Por miliciando A gente tem um deputado, tomado de assalto Por miliciando Amém Muito obrigado Pastor Leobaldo Pelas belas palavras aqui Nesse momento difícil Para todos nós E aqui nesse caminhão A gente respeita As diferenças e as diversidades E eu quero chamar Pai Ailton Que é Representante Das religiões De matriz africana Seja bem-vindo Pai Ailton Pai Ailton Pessoal Boa noite A todos vocês Todos vocês são meus irmãos Começando a minha palavra A minha fala Tem que ser rápida Nós somos todo mundo Para o nosso O que está acontecendo por aí O que acontece tem Nossa reforma Para nós não vale nada Olha só pessoal A nossa religião Já é Já é paz Oxalá é paz Orixá é paz Orixá é vida Orixá não vai para a guerra Orixá não precisa de arma Nós precisamos de paz Nós precisamos de luz O que aconteceu Com os meninos Com os professores Com os funcionários Nós pedimos paz Bom, nesse momento Para quem começa a acompanhar Agora os jornalistas livres Está sendo realizado Aqui um ato ecumênico Em homenagem Aos meninos Que foram assassinados Na escola estadual Raul Brasil E Suzano Só tem uma palavra Que o Pai Ailton Fala Lula livre Lula livre Lula livre Essa é a paz O que mais precisamos Bom, então falou aqui O Pai Ailton Representante das religiões Matrizes africanas Falou também Representante das igrejas evangélicas E agora Pastorais sociais Igreja católica Claro Vai falar o representante Aí Nesse ato ecumênico Que está sendo realizado Aqui na Avenida Paulista No ato Contra a reforma Da previdência Aqui em São Paulo A ação de ódio Nosso país Pedrini Seja bem-vindo No nosso ato ecumênico E nosso ato de luta Muito obrigado Douglas É um grande prazer Com vocês Eu acho que Esse momento É muito significativo Na verdade A gente está prestando Uma grande homenagem As vítimas Da violência Lá de Suzano Vidas que foram tiradas Da juventude E hoje O que a gente está falando aqui É justamente lutando Pela vida da juventude E com certeza Os mais atingidos Por essa Pretensa reforma Que na verdade É destruição Da previdência pública Com certeza Os mais jovens Serão Os mais atingidos Então Lutar contra Essa reforma É homenagear Essas vítimas A violência também É lutar Por um futuro melhor Por um Brasil De fato justo Solidário A campanha da fraternidade Nesse ano Tem como tema Políticas públicas E o lema é Serás libertado Pelo direito E pela justiça Vamos repetir Serás libertado Pelo direito E pela justiça Então Quando a gente está lutando O que a gente está lutando Para que os nossos direitos Não sejam retirados Absurdamente Como estão querendo E por um Brasil justo Então Pedro Casaldáliga Tem uma frase Que como o pastor Ariel Valda Que diz Que Jesus foi trabalhador No ventre de Maria Deus se fez homem Mas na oficina de José Deus também se fez classe Então Deus tem lado Nessa luta E está com os trabalhadores Hoje e sempre Obrigado Pedrini E agora nós vamos Fazer uma homenagem Cantar uma música Muito bonita Né A gente Em memória Bom pessoal Então agora Vem um momento cultural Aqui no ato Que foram brutalmente Assassinados de luz Um ato contra a reforma Da previdência Uma música agora A gente vai então Agora sim tentar descer Né Para a gente então falar E ver Da perspectiva do povo Esse ato Contra a reforma Aqui em São Paulo Vamos cantar uma música E vamos Todo mundo colocou Um pensamento muito positivo Para que eles se for Aquela forma A gente vai matar Essa música A gente vai cantar Chega aqui no alto Vamos A gente vai O conhecimento Para que ele diz É uma moção É uma graça Da história política Do Brasil E a gente tem Uma grande honra De cantar aqui Um dia de resistência Para que eles se mudam Pelos direitos Do povo brasileiro E um dia de A gente vai dar De cantar aqui no alto De cantar aqui no alto Boa noite Eu me conheço Meu bem Eu quero falar de uma coisa Adivinho onde ela anda Deve estar dentro do peito Pessoal, então agora A gente tem outras transmissões ao vivo Que estão acontecendo Aqui no Facebook No Youtube A gente vai entrar também No Instagram A gente tem outras imagens Que vocês estão postadas lá Mas a gente vai agora sim Entrar ao vivo por lá também Então quem gosta mais do Instagram Pode correr pra lá Que a gente está entrando ao vivo lá Até logo menos